Paz do Senhor gente, sejam bem-vindos a nossa leitura bíblica de hoje Hoje é dia 8, melhor dizendo, hoje é dia 22 de outubro e nós vamos ler Lucas 8 e 9 Vai ser uma benção Então Lucas capítulo 8 diz assim Mulheres que seguiam Jesus Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e povoados vizinhos Anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus Iam com ele os doze e também algumas mulheres Que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado sete demônios Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos Para o sustento de Jesus e seus discípulos Veja que coisa linda né As mulheres sempre tomando a dianteira Ah mulherada, vocês estão de parabéns, louvado seja Deus Versículo 4, parábola do semeador Certo dia, uma grande multidão vinda de várias cidades Juntou-se para ouvir Jesus E ele lhes contou uma parábola Um lavrador saiu para semear Enquanto espalhava as sementes pelo campo Algumas caíram à beira do caminho onde foram pisadas E as aves vieram e as comeram Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer Mas as plantas logo murcharam por falta de umidade Outras sementes caíram entre os espinhos Que cresceram com elas e sufocaram os brotos Ainda outras caíram em solo fértil E produziram uma colheita cem vezes maior que a quantidade semeada Quando ele terminou de dizer isto, declarou Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava Ele respondeu A vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus Mas uso parábolas para ensinar os outros A fim de que, quando olharem não vejam Quando escutarem não entendam Este é o significado da parábola As sementes são a palavra de Deus As sementes que caíram à beira do caminho Representam os que ouvem a mensagem Mas o diabo vem e as arranca do coração deles E os impede de crer e ser salvos As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem E a recebem com alegria Uma vez, porém, que não têm raízes profundas Crem apenas por um tempo E depois desanimam Quando enfrentam provações As que caíram entre os espinhos Representam outros que ouvem a palavra Mas logo ela é sufocada pelas preocupações Riquezas e prazeres desta vida De modo que nunca amadurecem E as que caíram em solo fértil Representam os que, com coração bom e receptivo Ouvem a mensagem e aceitam Com paciência Produzem uma grande colheita Não faz sentido Jesus continua dizendo Versículo 16 Não faz sentido acender uma lâmpada E depois cobri-la com uma vasilha Ou escondê-la debaixo da cama Pelo contrário Ela é colocada num pedestal De onde sua luz pode ser vista Pelos que entram na casa Da mesma forma Tudo que está escondido Será revelado E tudo que está oculto Virá à luz E será conhecido por todos Portanto Ouçam com atenção Pois ao que tem Mais lhe será dado Mas Do que não tem Até o que pensa ter Lhe será tomado Então a mãe E os irmãos de Jesus Foram vê-los Mas não conseguiram chegar até ele Por causa da multidão Alguém disse a Jesus Sua mãe e seus irmãos Estão lá fora E querem vê-lo Jesus respondeu Minha mãe e meus irmãos São aqueles que ouvem A palavra de Deus E a praticam Certo dia Disse Jesus A seus discípulos Vamos para o outro lado do mar Assim entraram num barco E partiram Durante a travessia Jesus caiu no sono Logo, porém Veio sobre o mar Uma forte tempestade O barco começou a se encher De água Colocando-os Em grande perigo Os discípulos Foram acordá-lo Clamando Mestre Mestre Vamos morrer Quando Jesus despertou Repreendeu o vento E as ondas violentas A tempestade parou E tudo se acalmou Então Ele lhes perguntou Onde está A sua fé? Admirados E temerosos Os discípulos Diziam entre si Quem é este homem? Quando ele ordena Até os ventos De o mar Lhe obedecem Então chegaram A região dos gadarenos Do outro lado Do mar da galiléia Quando Jesus desembarcou Um homem possuído Por demônios Veio ao seu encontro Fazia muito tempo Que ele não tinha Casa Nem roupas E vivia num cemitério Fora da cidade Assim que viu Jesus Gritou E caiu diante dele Então disse Em alta voz Por que vem Me importunar Jesus Filho do Deus Altíssimo Suplico Que não me atormente Pois Jesus Já havia ordenado Que o espírito Impuro Saísse dele Esse espírito Tinha dominado O homem Em várias ocasiões Mesmo quando Era colocado Sob guarda Com os pés E as mãos Acorrentados Ele quebrava As correntes E sob controle Do demônio Corria Para o deserto Jesus lhe perguntou Qual é O seu nome? Legião Respondeu ele Pois havia Muitos demônios Dentro do homem E imploravam Que Jesus Não os mandasse Para o abismo Ali perto Uma grande manada De porcos Pastava Na encosta De uma colina E os demônios Suplicaram Que ele Os deixasse Entrar nos porcos Jesus Lhes deu permissão Os demônios Saíram do homem E entraram nos porcos E toda manada De porcos Se atirou Se atirou Pela encosta Íngreme Para dentro Do mar E se afogou Quando os que cuidavam Dos porcos Viram isso Fugiram para uma cidade Próxima E para seus arredores Espalhando a notícia O povo correu Para ver o que havia Ocorrido Uma multidão Se juntou Ao redor De Jesus E eles Viram o homem Que havia sido Liberto Dos demônios Estava sentado Aos pés De Jesus Vestido Em perfeito Juízo E todos Tiveram medo Os que presenciaram Os acontecimentos Contaram aos demais Como o homem Possuído por demônios Tinha sido curado Todo o povo Da região Dos gadarenos Suplicou Que Jesus Fosse embora Pois ficaram Muito assustados Então Ele voltou Ao barco E partiu O homem Que tinha sido Liberto Dos demônios Suplicou Para ir com ele Mas Jesus O mandou Para casa Dizendo Volte Para sua Família E conte Para eles Tudo o que Deus fez Por você E o homem Foi pela Cidade inteira Anunciando Tudo o que Jesus Tinha feito Por ele Lindo Do outro lado Do mar As multidões Receberam Jesus Com alegria Pois Estavam Esperando Então Um homem Chamado Jairo Um dos líderes Da sinagoga Local Veio E se prostrou Aos pés De Jesus Suplicando Que ele fosse A sua Casa Sua única Filha De cerca De 12 Anos Estava A beira Da morte A beira Da morte Jesus O acompanhou Cercado Pela multidão Uma mulher No meio Do povo Sofria Havia 12 Havia 12 Havia 12 anos De uma Hemorragia Sem encontrar Cura Ela se aproximou Por trás De Jesus E tocou Na borda Do seu Manto No mesmo instante A hemorragia Parou Quem tocou Em mim? Perguntou Jesus Todos negaram E Pedro Disse Mestre Sua fé Menina Uma coisa Para ela Comer Nem bolsa Nem bolsa De viagem Nem comida Nem dinheiro Nem mesmo Uma muda De roupas Extra Aonde quer Que forem Os pedem-se Na mesma Casa Até partirem Da cidade E se Uma cidade Se recusar A recebê-los Sacudam A poeira Dos pés Ao saírem Em sinal De reprovação Então Começaram A percorrer Os povoados Anunciando As boas Novas E curando Os enfermos Quando Herodes Antipas Ouviu falar De tudo Que Jesus Fazia Ficou Perplexo Pois Alguns Diziam Que João Batista Havia Ressuscitado Dos mortos Outros Acreditavam Que Jesus Era Elias Um dos Antigos Profetas Que tinha Voltado A vida Eu Decapitei João Dizia Herodes Então Quem é Esse Homem Sobre quem Ouço Essas Histórias E procurava Ver Jesus Quando Os apóstolos Voltaram Contaram A Jesus Tudo Que tinham Feito Em seguida Jesus Se retirou Para a cidade Betsaida Afim De estar A sós Com eles As multidões Descobriram Seu paradeiro E o seguiram Ele As recebeu Ensinou Eles A respeito Do reino De Deus E curou Os que Estavam Enfermos No fim Da tarde Os dozes Se aproximaram E lhe Disseram Mande as multidões Aos povoados E campos Vizinhos Para que encontrem Comida E abrigo Para passar a noite Pois estamos Num lugar isolado Jesus porém disse Providenciem Vocês mesmos Alimento Para eles Temos apenas Cinco pães E dois peixes Responderam Ou o Senhor Espera Que compremos Comida Para todo Esse povo Havia Havia ali Cerca de Cinco mil Homens Jesus respondeu Digam A eles Que sentem Em grupos De cinquenta Os discípulos Seguiram Sua instrução E todos Se sentaram Jesus Tomou Cinco pães E os dois peixes Olhou para o céu E os abençoou Então partiu Os em pedaço E os entregou Aos discípulos Para que distribuíssem Ao povo Todos comeram A vontade E os discípulos Encheram Ainda doze cestos Com as sobras Certo dia Jesus orava Em particular Acompanhado Apenas dos discípulos Ele lhes perguntou Quem as multidões Dizem que eu sou Os discípulos Responderam Alguns dizem Que o Senhor É João Batista Outros Que é Elias E outros Ainda Que é um dos profetas Antigos Que ressuscitou E vocês Perguntou Ele Quem vocês Dizem que eu sou Pedro respondeu O Senhor É o Cristo Enviado Por Deus Jesus advertiu Severamente Seus discípulos Que não dissessem A ninguém Quem ele era É necessário Que o filho do homem Sofa muitas coisas Disse E será rejeitado Pelos líderes do povo Pelos principais sacerdotes E pelos mestres Da lei Será morto Mas no terceiro dia Ressuscitará Disse ele A multidão Se alguém Quer ser Meu seguidor Negue a si mesmo Tome diariamente Sua cruz E siga-me Se tentar se apegar A vida A perderá Mas se abrir mão De sua vida Por minha causa A salvará Que vantagem Há em alguém Ganhar o mundo inteiro Mas perder Ou destruir Sua própria vida Se alguém Se envergonhar De mim E de minha mensagem O filho do homem Será O filho do homem Se envergonhará Dele Quando vierem Sua glória E na glória Do pai E dos santos anjos Eu lhes digo A verdade Alguns que aqui Estão Não morrerão Antes de ver O reino de Deus Interessante Versículo 28 Cerca de oito dias depois Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago A um monte Para orar Enquanto ele orava A aparência De seu rosto Foi transformada E suas roupas Se tornaram Brancas E resplandecentes De repente Moisés e Elias Apareceram E começaram A falar com ele Tinham um aspecto Glorioso E falava Sobre a partida De Jesus Que estava Para se cumprir Em Jerusalém Pedro e os outros Lutavam contra o sono Mas acabaram Despertando E viram a glória De Jesus E dos dois homens Que estavam com ele Quando Moisés E Elias Iam se retirando Pedro Sem saber o que Dizia Falou Mestre É maravilhoso Estarmos aqui Vamos fazer Três tendas Uma será sua Uma de Moisés E outra de Elias Enquanto ele ainda falava Uma nuvem surgiu E os envolveu Enchendo-os de medo Então Uma voz Que vinha da nuvem Disse Este é meu filho Meu escolhido Ouçam-no Quando a voz silenciou Só Jesus Estava ali Naquela ocasião Os discípulos Não contaram a ninguém Em paz Supliquei Com a grandiosidade E começaram a discutir Sobre qual dele Seria o maior Jesus Conhecendo Seus pensamentos Trouxe para junto De si Uma criança Pequena E disse Quem recebe Uma criança Como esta Em meu nome Recebe a mim E quem Me recebe Também recebe Aquele que me enviou Portanto O menor Entre vós Será o maior Então João disse a Jesus Mestre Vimos alguém Usar seu nome Para expulsar demônios Nós o proibimos Pois ele não era Do nosso grupo Não o proibam Disse Jesus Quem não é contra nós É a favor de vocês Ou quem não é contra vocês É a favor de vocês Como se aproximava O tempo De ser levado Ao céu Jesus partiu Com determinação Para Jerusalém Enviou mensageiros Adiante Até um povoado Samaritano Afim de fazerem Os preparativos Para a sua chegada Contudo Os habitantes Do povoado Não receberam Jesus Porque parecia Evidente Que ele estava A caminho De Jerusalém Percebendo isso Tiago e João Disseram a Jesus Senhor Quer que mandemos Cair fogo do céu Para consumi-los Jesus Jesus porém Se revoltou Ou se voltou Para eles E os repreendeu E seguiram Para o outro Povoado Quando andavam Pelo caminho Alguém disse a Jesus Eu seguirei Aonde quer que vá Jesus porém Respondeu As raposas Tem tocas Onde morar E as aves do céu Tem ninhos Mas o filho do homem Não tem sequer Um lugar Para encostar A sua cabeça E a outra Pessoa Ele disse Siga-me E a outra Pessoa Ele disse Siga-me O homem Porém Respondeu Senhor Deixe-me Primeiro Sepultar Meu pai Jesus Respondeu Deixe que os mortos Sepultem Seus próprios Mortos Porém Vocês Devem Irem Anunciar O reino De Deus Outro Ainda Disse Senhor Eu O seguirei Mas Deixe Que antes Me despeça De minha Família Mas Jesus Lhe disse Quem põe A mão No arado E olha Para trás Não é apto Para o reino De Deus Aleluia Esta é a palavra Do Senhor Para hoje Que Deus te abençoe Fique na paz E até amanhã Deixe o seu like Seu joinha E deixe a palavra Falar ao seu coração Pois ela é o poder De Deus Deus te abençoe